Plurificar 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 Glorificar Glorificar A Jesus O rei Majestoso Poderoso Glorioso É um vencedor Glorificar 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 A Jesus O rei Majestoso Poderoso Glorioso É um vencedor Ele nos comprou E nos justificou Nos deu vida nova Para o adorar Como o teu amor Nos conquistou Mas que vencedores Nos tornou Nos fez geração Eleita Santo E filho de Deus Nosso escova De queridos Justos E filhos de Deus Glorificar 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 A Jesus Majestoso Majestoso Glorioso Glorificar 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 Glorifica, glorifica, glorifica Jesus o rei Majestoso, glorioso, poderoso é o vencedor